O que eu fiz não tá certo, eu errei, eu peguei uma criança dessa aqui ó, e eu bati como vocês podem ver na imagem, bati gente Mas pelo amor de Deus gente, eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu reconheço meu erro, entendeu? Por mais que aquelas imagens sejam fortes, minhas filhas já estão aqui, eu não tenho um hematoma, eu não tenho uma marca, entendeu? Na mesma hora a raiva passou, eu me desculpei, tanto que eu me desculpei com quem tava ali também Algumas pessoas disseram, não, ele tá certo, é o pai, mas bateu demais, eu reconheci meu erro, que eu bati demais Mas eu peço pelo amor de Deus, que misericórdia, eu sou pai de família, eu amo minha família, eu amo minhas filhas, eu errei, eu errei Eu sei que todo mundo tá me olhando como um monstro, como um bicho, como a pior miséria que existe na terra Que eu errei, todo mundo erra nessa vida, não existe bom, ninguém é melhor do que ninguém Hoje todo mundo tá me julgando pelos meus erros, entendeu? Muitos aí tão me criticando, falando que vai tirar minha vida, eu te garanto que esse tipo de pessoa Tem coisa que me carrega nas costas pior do que isso, muito pior do que isso Uau